Obrigada Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Já aqui foi descrito, estes dois diplomas criam o regime geral dos organismos de investimento coletivo, anteriormente estavam dispersos por outros diplomas, e revê também o regime dos fundos de capital de risco. E voltamos mais uma vez aqui à antiga dicotomia. É de facto positivo haver consolidação legislativa, é sempre positivo haver consolidação legislativa, e é positivo haver regulamentação sobre as práticas que existem. Mas essa legislação só aparece para tentar conter os problemas que advêm da liberalização do setor financeiro, que ocorreu a montante. E estamos sempre a fazer isto. Liberaliza-se, criam problemas e depois cria-se regulação para tentar resolver os problemas que não existiriam se o setor não tivesse sido liberalizado. E estas duas propostas vão exatamente nesse sentido, no sentido da liberalização do setor financeiro. Porque o seu real objetivo não é regulamentar os fundos de capital, seja quais for as suas formas, é criar um ambiente de competitividade e de maiores possibilidades de negócio no mercado dos fundos de investimento. E isto é um contracenso relativamente àquilo que a legislação deveria ser. Não serve para regular, não serve para restringir, serve para criar um melhor mercado, mais atrativo para fundos de investimento. E isso é muito notório quando são criados novos fundos e novas formas de fundos de investimento, nomeadamente os organismos de investimento alternativo, que são híbridos, não são fundos de investimento imobiliário nem imobiliário, são qualquer coisa que se queira. E muito específicos por isso. E é por isso que o Banco de Portugal diz, atenção, é preciso haver um regime específico para estes fundos de investimento, porque eles não podem ser incluídos na legislação que atualmente existe. Isso é muito patente quando se criam novos fundos, como os do empreendedorismo social, é muito patente quando se dispensam temporariamente o cumprimento dos deveres do regime geral a estes organismos de investimento alternativo, é muito patente quando se alarga as funções de entidade depositária, que antigamente só estavam nos bancos, em estes fundos. Depois o Governo diz, está bem, nós alargamos as funções, mas vamos criar uma série de legislação que impede os conflitos de interesse. Mas não era necessário impedir os conflitos de interesse se não se tivessem alargado as funções. Andamos sempre a correr atrás do prejuízo. E também é muito claro, quando se inscreve na lei portuguesa a questão do passaporte europeu, o Sr. Secretário do Estado diz, permite mais flexibilidade e rigor. Quem esteve e quem está na comissão de inquérito do BES, sabe muito bem quais são as consequências de criar as mesmas regras e permitir em Portugal que fundos sediados noutras jurisdições operem em Portugal. Porque sabemos que depois há problemas e não há nenhum controle sobre estes fundos de investimento. O Banco de Portugal não pode, a CMVM não pode, os reguladores chutam de um país para outro sem nenhuma capacidade de controle sobre os fundos de investimento. Do ponto de vista da regulação, achamos que é um princípio errado. Liberaliza e depois regula para tentar conter os problemas da liberalização, quando devia ser ao contrário, deveria restringir. Há ainda um outro problema subjacente a estas normas e a estes diplomas, que é um problema mais de fundo. Por exemplo, quando se cria o Fundo de Empreendedorismo Social, o que se está a fazer é chamar para uma lógica de mercado coisas que não deviam estar numa lógica de mercado. E também é isto que o Banco de Portugal diz. O objetivo do chamado empreendedorismo social não é um objetivo de lucro, não é uma lógica de mercado. Ao tentar criar um mecanismo e trazer para o mercado estes fundos, está-se a desvirtuar o seu propósito. Não é suposto ser uma entidade lucrativa, não é suposto funcionar nesta lógica de mercado. Então, a nossa posição é muito clara a este respeito. Nós achamos que, em vez de subjugar a economia a uma lógica curto-prasista, uma lógica especulativa dos fundos de investimento, como se não houvesse outra forma de investir na economia, nem outra forma de desenvolver projetos económicos, achamos que, em vez de fazer isto, era necessário acabar com o mal pela raiz. E isso, Srs. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados, é exatamente a posição do Presidente da CMVM, que também deixou muito claro, quando veio à Comissão de Inquérito do BES, que diz que, quando não é possível controlar, o melhor é acabar com o mal pela raiz. E é essa a posição do Bloco de Esquerda. Devemos restringir o âmbito da ação dos fundos de investimento e não alargá-lo, para depois tentar, com regulação, conter os problemas que já sabemos que advêm dessa mesma liberalização. Muito obrigada.